Pessoal, Dia Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres que nos acompanham. E muitas mulheres desde cedo aqui, procurando emprego, requalificação profissional. É o Ferrão do Emprego, o terceiro Ferrão do Emprego do Dia da Mulher, aqui em São Bernardo. E agora em 2024, mais uma edição, mais de 1.400 vagas, 42 empresas até as 3 da tarde. Acompanhe. É a Emili Larissa Teres Pereira. Legal. Tá há quanto tempo procurando emprego? Olha, eu comecei essa semana porque eu tava empreendendo, porém não era o que eu queria. Eu não estava fazendo o que eu gostava. Então eu acabei saindo por conta disso e agora eu tô procurando emprego em alguma área que eu realmente gosto e me identifico. Pronto, tá aqui. Qualquer área que você gosta, que você se sente, qual que você tá buscando? Bom, eu busco ou na área de telemarketing, ou na área de telebendas, pode ser também como recepcionista e atendente. E você já tinha participado de algum Ferrão do Emprego aqui? Não, essa daqui é a primeira vez, tá sendo uma experiência totalmente incrível mesmo. Legal, boa sorte, viu? Obrigada. Meu nome é Thaís de Castro Ferreira. Legal. Thaís, você tá procurando emprego em que área? Eu tô procurando na área de recepcionista ou auxiliar de produção. Tá desempregada, tá... Tô desempregada. Há quanto tempo? Já tenho uns quatro meses. E teu objetivo então? Você já trabalhava como recepcionista? Recepcionista não. Eu fiz o curso e tô tentando entrar na área. Trabalhava como auxiliar de produção. Perfeito. Já tinha participado de algum Ferrão? Eu participei, da última vez que eu participei, foi lá na Matriz. E qual que é a tua opinião sobre o Ferrão? É uma oportunidade importante? É muito boa, é uma oportunidade pra quem tá desempregado. É muito legal. Legal. Obrigado, viu? Boa sorte. Obrigada. Obrigado. Tá. Eu estou muito feliz de estar aqui, dizer que eu estou fazendo um trabalho muito grande na Assembleia e tentando representar a cada uma de vocês da melhor maneira possível e eu espero nunca decepcionar. Alô, você que está com a senha verde, vem para cá! Meus parabéns a todas vocês, as mulheres estão em todos os lugares e não seria diferente no jornalismo, aliás, se não estou errado, são maioria, pelo menos aqui. E em São Bernardo do Campo temos 40 mil mulheres a mais do que homens, então a população da mulher em São Bernardo segue praticamente a média nacional. Nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher aqui no Ginásio Poliesportivo com o terceiro feirão do emprego. O secretário responsável por essa atividade, o Minami, me atualizou que nós estamos disponibilizando 1.450 vagas. Três novas empresas entraram essa semana, duas, Colgate e Grupo Dorf. Então, totalizando em 1.450 vagas. Então, para aqueles que ainda estão em casa, o feirão começou agora às 8h da manhã e vai até às 15h. Não tem fila, todos estão sendo recepcionados com kit lanche, que é importante. Nós percebemos no primeiro que algumas mulheres não se alimentavam antes de sair de casa, então já desde o segundo feirão, nós passamos a oferecer um lanche, um sanduíche, um suco, uma fruta. Outro dado importante, a mulher que é mãe pode vir com o filho. Nós temos aqui um lugar para acolher as crianças.